Estamos no ar! Tudo bem, pessoal? Aqui, Gerson Pérez, do Clube Xadrez Online. Este é o quarto, nosso penúltimo curso do Seira One. Nós estamos seguindo o Xadrez Vitorioso, fazendo uma análise desta coleção. Nós já fizemos estratégias, que ele escreveu junto com o Silma. Nós fizemos depois tática, que ele escreveu também com o Silma. E aí são livros agora que ele escreveu sozinho. Nós fizemos combinações, estamos agora em final e vamos finalizar com a abertura, já na semana que vem. Tem mais duas obras, que são obras introdutórias, mas são mais aí de regra das noções elementares. Este público que a gente tem está um pouquinho já acima, por isso que a gente já pegou as cinco últimas, não pegamos as duas. Até porque o que foi traduzido são as cinco que nós estamos fazendo aqui. Essa posição aí, as brancas jogaram e elas arremataram. Elas ganharam, não tem nada a ver com o nosso estúdio, nós vamos ver final, mas é só para abrir o curso enquanto as pessoas vão chegando. Já vou dando boa noite aqui para o Álvaro. Álvaro, tudo bem? Carlos, Paulo Henrique, Robert Bain, Sérgio, muito bem-vindos aí. Já temos uma sugestão, cavalo H5. E hoje, então, vai ser final, hein? Já, já o pessoal vai começar a desconectar. Aqui os meus alunos matam aula quando eu falo que vai ter final na próxima. Já, já vocês vão ver onde é que está a dificuldade do final e vão poder relatar aí também o que vocês sentem aí de dificuldade. Ah, tá. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? O som, a imagem, está legal, a iluminação. De certo, o problema é só lá, né, Álvaro? É só aí, né? É pontual. Porque se todo mundo tiver com problema, é sinal que é aqui. Se for só o Álvaro. Ah, ô, que dó. Desculpa, agora que eu entendi. É que o professor é meio lento. O Álvaro disse que está com problema. Essa é a chuva, né? Aqui está chovendo todo dia. Aí quando dá chuva forte, cai. Curiosamente, quando vai estudar final. Não sei o que acontece. Mas é isso aí, vamos lá. Ó, nós temos duas sugestões aí, as duas com o cavalo. Cavalo, cavalo E8 e cavalo H5. Beleza. Mais alguém? Palpita? Tivemos sugestão do Paulo Henrique, cavalo H5 e do Álvaro, cavalo E8. Streets. Patrocínio. Pode. Alcântico. Não. E aí E aí E aí E aí Obrigado. É, acho que ficamos então com o cavalo, né? Bom, pessoal, cavalo H5, cheque. Suponhamos que eu tire rei G8. E agora? Quem fez o cavalo H5 foi o Paulo. Ô, Paulo, se eu jogar rei G8, o que você está pensando em fazer aí? Lembrando, olha como está mal a torre, o saúdor está na lada da dama, o bispo a dama. Esse aqui já está melhorzinho, né? Acho que é muito a peça razoável. Tchau. 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 Isso, já está mandando torre F7 aí. Então, o grande problema dessa posição é que com a saída do cavalo, e vai ser cheque, nós vamos ter torre e toma F7, e depois já entra aqui. Então, o cavalo H5, o cavalo E8, são jogadas muito duras de defender aí, para as peças que o conto do torre toma F7. Agora, tem uma que é mais precisa? Vamos dar uma olhada? Ó, voltando à posição, está aqui. Cavalo E8, o cavalo H5, veja o que fala. Tem até um cavalo D5 também, que ataca a dama. Vocês estão conseguindo ver embaixo? Eu sempre deixo três possibilidades. Então, o importante, bom, tem que tirar o cavalo, mas o importante é entender que vai ter torre toma F7 em seguida. A saída do cavalo é para mandar o torre toma F7. Abre linhas para jogar dama G6. Então, isso aí a gente poderia falar, em termos técnicos de tática, que seria a abertura de linhas, a gente está abrindo espaço para as peças. Em seguida, torre toma F7, eliminação de defesa. Também a abertura de linhas, que a dama vai chegar, vai abrir o espaço. Mas poderia ser eliminação de defesa. O peão de F7 está defendendo o G6. Eliminação de defesa, mais abertura de espaço aí, com a saída do cavalo. E aí a gente arremata, né? Então, vamos lá. Cavalo H5, tira o rei, cavalo toma. Nem teve nesse torre toma F7. Porque aqui já tem cavalo H8 direto. Aí ele, chegou, chegou aí. Aí ele, aí ele. Tudo bem? Como é que vai a nossa Zedul FM? Uberaba presente. A gente, aí garoto. Então, vamos lá. Se jogar esse e fizer aí um rei G8, ah, para o rei G8, já tem torre toma. Chegando o Eliberto agora também. Então, hoje nós estamos aqui com o Eliberto, o Sérgio, o Rubervan, o Paulo Henrique, o Jefferson, o Carlos e o Álvaro. Eu estou treinando, você sabe que, como eu atendo aluno das cinco regiões do Brasil, eu estou tentando imitar alguns termos lá do Nordeste. Acho que eu vou ter que pedir uma ajuda aí para o nosso amigo Rubervan. Esses dias, algum tempo aí, me falaram um tal do Arrudeio. Então, descobri que Arrudeio, né? Quando você vai pegar o rei e dar a volta ali. Arrudeio. Arrudeio, acho que é um termo aí, lá do Nordeste. Ah, o Rubervan, antes que exclamou aí. Agora, hoje eu estava tentando cantar uma musiquinha. Ah, eu não, há muito tempo que ele fez aula. Ele fez aula numa época que a gente tinha uns cursos offline, só de material de apoio. Como se fossem maestros hoje, sem aula. Aula ao vivo, só material de apoio, não era vídeo. Eram maestros com exercícios e textos. Era um negócio bem rudimentar. Hoje, se a gente imaginar o que tem hoje e lá para trás, nossa senhora. Mas ele, de vez em quando, joga aí. Acho que ele é mais de aula, né? Mais professor, né? Ô, Rubervan, mas a musiquinha era assim, ó. Cadê, cadê, cadê meu checkmate? Cadê, cadê, cadê meu checkmate? Aí eu tenho que conseguir ajeitar o ritmo. Ele dá aula só, né? Mas então, Rubervan, eu preciso aprender o sotaque aí para cantar a musiquinha para as criancinhas aqui. O sotaque do Nordeste. Vamos lá, gente. Vocês entenderam, então, né? Tira o cavalo, abre aí espaço, torre toma F7, elimina a defesa e chega com a Adão. Por que que isso tudo foi possível? Primeiro que a gente tinha ali uma grande concentração de forças. Muitas peças para chegar nesse espaço aqui que praticamente só está defendido pelo bispo, né? E usamos, então, os termos, abre os termos. Veja, ó. O pessoal está longe aqui para socorrer, está inativo. Bom, agora vou mudar aqui. Vai aparecer para vocês. Pronto. Agora vamos lá. Vamos fazer hoje uma terapia aí para vocês nunca mais derrubarem a conexão quando for estudar final. Não mata a aula quando for estudar final. Vamos fazer a terapia do final. É hoje. Vocês estão perdidos comigo. Já vai cair todo mundo. Vai fazer igual o Álvaro. A internet está ruim, está ruim, está ruim, está ruim, está ruim, caiu. Não é isso? Então vamos lá. Pessoal, por que que estudar final é difícil? Geralmente, quando a pessoa está no nível mais alto, ele começa a estudar final. Por que que se preocupa mais um período um pouco mais para frente aí? Vamos colocar, então, as dificuldades. As dificuldades, as dificuldades de se estudar final. Então, coloquem aí e vamos tentar estabelecer a problemática. O que que é essa fase que todo mundo parece bicho-papão, todo mundo tem medo dela? Hoje eu vou espetar vocês, vocês vão ver. Nosso amigo Chilom chegando. Chilom, você chegou, eu já estou fazendo uma pergunta. Hoje nós vamos estar no final. Então, é o seguinte. Por que que todo mundo corre no final, adiu o estudo do final, foge do final, não quer trocadão para chegar no final? Tem uma vez que eu falei com a aluna assim, olha, mas tem que estudar o final. Como é que você vai fazer se trocar as peças e tal? Pô, professor, esquenta a cabeça não, se chegar no final eu me viro. E eu me viro. É por aí. Então, para você não ter que se virar depois, já vamos pensar aqui. Ó, então vamos lá. O Roberto já gosta do final. Pelos desafios não solucionados. Boa noite, Chilom. Beleza? Então, ó, vamos listar os problemas do final. Por que que as pessoas têm dificuldade em avançar no estudo de final? Bom, vou colocar o primeiro até que vocês pensem. Ó, é a fase mais matemática do jogo. Agora, tenta lembrar aí, vai ser meio difícil, mas na escola, quantos gostavam de matemática? Quantos colegas foram para a engenharia? Tanto é que tem programa que fecha. A tabela na Limove fecha o final de seis peças. Nós chegamos a vender essa tabela aqui. Doze DVDs de 4.7 GB cada um. Você instalava em seu computador, qualquer porção de seis peças matava. Hoje tem a tabela Lomonosov, sete peças. E você já faz o download ali, né? A coisa online. Então, a fase mais matemática. Em sendo a fase mais matemática, exige aqueles cálculos. A tendência é que você tenha que ter muita precisão. Pois é. E todo mundo acorda a matemática. O que mais? Olha o Sérgio. Capivara como que eu... Nada. Fase mais matemática. Isso nunca você deve fazer, mas no final não tem jeito, é de jeito nenhum. Não tem como decorar. Não tem decorar no final. A abertura, você vê uma partida lá do Carlson. Gostou de uma sequência ali que eles jogaram. Do Nakamura. Do Jim Lillian. E você gostou de uma posição lá do Caruana. E às vezes é uma linha bastante usual. E aí segue 10, 12, 15, sei lá. Pode chegar alguns lances até no meio-jogo. Lá para o lance 20. Tudo trilhado. Você olha. Aqui, lá no lance 22, apareceu uma novidade. O cara saiu da teoria lá no lance 22. Não tem decorar. Ou seja, você não estuda agora e já vai aplicar em seguida a mesma posição. Não tem decorar, mas o que você tem que fazer? Estudar por conceito. As aberturas aqui, a gente estuda também por conceito. Faz abertura, ainda que o cara estude errado. Estudar por conceito. Ainda que o cara estude errado, ele ainda vai conseguir alguma coisinha ali, né? Alguma parte da coisa vai encaixar e tal. Mas no final não tem jeito. As posições não vão ser as mesmas. Ah, sim, mas... Às vezes o pião está mais para frente. Está mais para a direita, mais para a esquerda. Está com coluna diferente. O rei tem posições que se repete, claro. Mas, por exemplo, você vai dar um... Você ensina uma criança a dar mate de rei e dama contra rei. Não vai cair na mesma posição. Tem 64 casas. O problema é que quando você está na abertura, A dificuldade é achar o que? A peça certa é você jogar. Porque casas tem poucas. No final, tem final que você tem três peças. Imagina um final de rei, torre contra rei. E você tem 64 casas. Aí o segredo é achar a casa certa. Aí que está o problema. Então, você tem os finais que a gente chama de finais teóricos. São essas repetições que você está falando. Mas, geralmente, são modelos. Poção de Filidor. Ponte de Lucena. Manobra de Sharon. Teoria de Berger. Triangulação. Lei do quadrado. Mas você aprende que aí é o segredo, né? Depois a gente vai ver por que se estuda final. O segredo é exatamente essas posições de modelo. Quando você tem essas posições de modelo, fica mais fácil para você jogar. Tem pré-afogamento. Então, tem que estudar por conceito. Outra problemática do final. Esse de cima, só para reforçar, não dá para fazer a mesma posição. Tudo pode ser encaixado, né? Uma coisa só. Para fazer a mesma posição. Então, o peão vai estar para frente, para trás, para o lado. O rei. Que são três variáveis, né? Tem a variável do rei. Tem a variável da peça. E tem a variável do peão quando tem erro. Então, não dá para fazer a mesma posição. Existe um negócio ligado à precisão. Na abertura, no meio-jogo, um erra. Aí, está inferior a um. Quando a gente compreende as partidas online, especialmente de um nível um pouco mais baixo, tirando esses top players aí, aí está lá. A vantagem para um lado, dois pontos. De repente, é igual. É o outro que está com vantagem. Tem uma certa oscilação. No final, às vezes, você tem uma posição de ganho só. Deixou de ganhar aqui, você não tem mais chance. Então, é uma fase que você tem que ter muita precisão. Deixou passar, às vezes, aquele ganho, aquele empate, dificilmente a posição surge, porque tem pouquíssimas peças em jogo. Agora, tem muito material? Tem. Tem um farto material. Então, isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. Quer dizer, tem que se dar muito. Farto material. Aí, vou contar para vocês como que foi o meu desenvolvimento. O Chilom, por exemplo, eu conheci em 92. 92 era um cara que estudava abertura e tática. Eu fiz isso em 89, 90, 91, 92. O Fernando chegando aí. Doutor, tudo bem? Para completar os nossos doutores aqui, está faltando o doutor pescador do Sertãozinho, o Antônio, hein? Estamos estudando os finais, né? Tá, Fernando? Da coleção do CIO. Então, a dificuldade. Fase mais matemática, vai exigir muito cálculo. Não tem decoreba. Tem que estudar por conceito. Não dá para fazer a mesma posição, igual a abertura. Você vai repetindo lá aqueles padrões. Tem padrão conceitual. Mas não tem padrão aí com as mesmas posições. Geralmente, o peão vai estar para a direita, o esquerdo para a frente, para baixo. O rei, a torre, vai estar em casa diferente. O visto, o cavalo. Tem que ter precisão. Então, às vezes, você tem uma chance de ganhar, não mais. E tem farto material. Quer dizer, tem muita coisa para você estudar. Isso é bom, porque você tem muito conteúdo ali. Mas, por um lado, é ruim, porque demora muito tempo para poder avançar. Eu, quando conheci o Chilon, eu estava na fase, fazendo a base do meu xadrez, dando muita abertura e muita tática. Nós chegamos a jogar, jogamos em 92. Eu não sei se ele lembra disso, né? Jogou um gambito lá, para cima de mim e tal. Dentro de uma eslava. Estava de brancas. Jogava o primeiro tabuleiro da minha cidade. E ele, o primeiro tabuleiro da cidade dele. Então, nessa fase ali, o que eu ficava estudando? Ficava estudando mais abertura, montando o meu repertório e cuidando da tática, ataque e defesa. Com isso, de 89 até 92, muita tática e muita abertura. Igual eu explico para vocês, né? Já que o método 6-tulares foi criado em 89, foi exatamente seguindo isso. Estudando as outras coisas também, mas não com a profundidade que eu estudava tática e estudava abertura. Aí, o que que aconteceu? 89, 90, 91, 92 e um pouco de 93. Aqui também apareceu até um pouco de 93. Quando eu finalizei meu repertório. Aí, chegou a hora de avançar. Então, vamos colocar aqui 93 de novo, né? Porque pegou um pouco de 93 até 96. Aí eu fiz muita estratégia. E aí eu vou mensurar para vocês, em termos de resultado, em termos de rating, para vocês terem ideia do salto que é. Estratégia e final. Então, esses anos, eu fiz mais isso aqui. E aí, depois, 97, para frente, eu fui fazendo mais lapidação ali de comprimento de meio-jogo. E análise e cálculo. Claro, a todo momento, revendo alguma coisa de repertório, eu digo assim, prioridade. Isso falando só do meio-jogo. Paralelamente, aí, estava dando aula. Estava seguindo o normal. Roberto, acho que eu gosto de finais, porque teve um período que eu praticava o estado de solucionismo. Ah, problemismo. Ortodoxo, heterodoxo. Tá. Legal. Fiz algumas anidades postais, muito boas. Eu troco de material. Legal. É raro. O Roberto falou que gosta de estudar final. É raro. Então, aqui, para vocês terem ideia, quando saiu o meu rate em 1994, então, pouco tempo que eu estava estudando ali, mais estratégia e mais final, ele saiu em 1894, em CPX. 1894. Quando saiu o meu feed aqui, em 96, já saiu 240. Então, olha o que está acontecendo. Houve uma força, um aumento muito grande de força, de quase 250 pontos. Eu penso, penso eu, que muito em função disso aqui. Por exemplo, eu era um jogador que gostava muito, pelo fato de estar estudando bastante abertura, agressivo, fazendo os gambitos, tinha muita tática. Eu ficava ali muito segurando a dama, para poder ter peça para atacar. Mas tinha muita posição que poderia ter um final superior e não entrava. Não entrava por quê? Porque eu tinha receio, não tinha o conhecimento profundo ainda. Aí, eu fiz um trabalho legal, vou colocar para vocês a sequência e vou falar um pouquinho desses torneios aqui, desse período que eu ganhei. Então, por exemplo, em 1992, eu já ganho o campeonato mineiro de equipes, que era o GIMI. Então, a gente ganha a final, a primeira vez que a cidade ganha. A cidade já ganhou oito vezes, sete vezes, eu integrei a cidade aqui como primeiro tabuleiro. Então, assim, já era o campeonato estadual, por equipe, eu jogava o primeiro tabuleiro, já era uma competição dura. Quer dizer, um pouquinho de tática, um pouquinho de abertura, isso é 92. Em 93, eu já ganho o estadual juvenil, já vou ser segundo no absoluto e ganho um torneio grande no Clube Semanal de Cultura Artística, em Campinas, com quase 100 jogadores. Agora, o número 67 do torneio, para vocês entenderem. Esse torneio saiu no Estadão. Ah, o Roberto Santos, no passado, os líderes eram tudo de final. Você é ao contrário de todo mundo, hein? Você é o cara lá do Xanderas Básicos, o Xanderas Básicos, capítulo 2, né? Começa com o final. Passa ali regrações elementares, tem aquelas partidinhas de modelo, as quatro ali e tal. Então, aí, em 94, já vem o Campeonato Mineiro. Eu já ganho o Campeonato Estadual, o absoluto, né? Numa época que o Xanderas era muito forte, aqui em Minas, e quase todo mundo jogava. Hoje, muitos são contratados por outros estados, então tem a UF, a Unidade Federativa, por outros estados. Porque Minas tem bons jogadores, mas estão federados por outros estados. Então, eles não jogam o Campeonato Estadual. E aqui, por exemplo, nós estamos falando em 96, cheguei em 98, eu já estou jogando final de Campeonato Nacional. Em 97, já bati um GM, o Leitão. Em 98, já ganho do Darcy, outro GM, empatando com os mestres nacionais, ganhando de outros, batendo muito o Mestre David. Então, está vendo? Não é um período muito longo. Então, é um período aí de praticamente 10 anos. 10 anos, aquele esquema que a gente fala das mil horas, né? As mil horas ali por ano, 10 anos, 10 mil horas. Que é um tempo legal para você ter uma certa expertise naquilo que você está fazendo. Mas eu acho que isso aqui, ó, teve um peso muito grande com esses bons resultados. Conhecimento final. Que aí nós vamos ver agora por que faz toda a diferença quando o cara estuda final. Então, vamos lá. Pessoal, sempre lembrando, né, que eu coloco essas coisas como jogador, como jogador amador. Porque eu sempre lidei com o xadrez profissionalmente como professor, tá? Então, assim, são resultados quase que por tabela como professor. Porque eu jogava esses torneios levando alunos. Esses mais de 800 torneios que eu joguei, mais da metade foi levando aluno. Levava aluno enquanto ele estava jogando, eu jogava também. Então, não são aquelas condições ideais, mas isso era muito legal para poder se vir de laboratório para as aulas. Então, você ia ali com os alunos, aí trazia as planilhas, estudava, preparava para a próxima competição. Sentia lá o que o aluno estava sentindo também, que estava jogando com ele. O mesmo torneio que ele. Às vezes até caía com o próprio aluno. Teve um aluno que chegou até um nível bom. Depois ele foi estudar direito e tal, foi embora. Danilo Epitácio tem 2.082 de feed. Não tinha um torneio que a gente não jogasse. Impressionante. Todo torneio, primeira, segunda rodada, a gente estava jogando. Era legal, né? Porque eram competições duras ali, era importante para treinamento, mas meio que um acabava dificultando para o outro ele ter bons resultados. Ah, o Oberman está falando que a Pablanca aconselhava demais, né? O curso que nós fizemos aqui, lições e fundamentos do Chalice do Pablanca, é exatamente isso, né? As posições, tem essas peças, vamos tirar essas e chegar no determinado final. Agora vamos lá. Qual que é a vantagem para um jogador que senta ali no tabuleiro e conhece final? Então vamos ver se vocês conseguem estabelecer algumas vantagens. Vamos lá. Alguém que estudou final, qual que é o facilitador para ele quando está jogando uma partida? Vamos lá, meninos. Mas não é possível, afinal, está difícil mesmo. Estou achando que todo mundo vai cair aqui logo, logo, hein? Álvaro, Carlos, Chilon, Fernando, Heriberto, Jefferson, Paulo, Oberman, Sérgio. Alguém que estuda ou que não estuda? O cara que estuda, o que acontece quando ele senta para jogar uma partida? Qual que é a vantagem para ele? Tu, 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 tu caiu, né? Pois é. Esse truque aí tem um... Esse truque não tem hoje, mas não, rapaz. O domínio da fase final define como ganhar uma partida. O Jefferson. O Jefferson quer saber os pontos positivos aí para um jogador que domina o final. O que é importante para ele, é um facilitador para ele? Ah, reconhecer como chegar e finalizar os padrões. O domínio da fase final define como ganhar uma partida. Legal. Quem mais pode contribuir para a nossa listinha de pontos positivos? Uma pessoa que estuda e que não estuda. E aí O domínio da fase final define como ganhar uma partida. O domínio da fase final define como ganhar uma partida. O domínio da fase final define como ganhar uma partida. O domínio da fase final define como ganhar uma partida. O domínio da fase final define como ganhar uma partida. O domínio da fase final define como ganhar uma partida. O domínio da fase final define como ganhar uma partida. O domínio da fase final define como ganhar uma partida. O domínio da fase final define como ganhar uma partida. O domínio da fase final define como ganhar uma partida. O domínio da fase final define como ganhar uma partida. O domínio da fase final define como ganhar uma partida. Melhor preparação da estrutura posicional. Existe um link entre o meio-jogo final. Isso. Quem souber, final conduz o meio-jogo para o final já estudado. Legal. É isso mesmo. Muito bom. Então é o seguinte, ó. Pessoal, bem nessa linha do capa blanca aí que o Roberto falou, ao chegar no meio-jogo e tendo a perspectiva do final... Olha o Wagner. Wagner, estamos buscando pontos positivos aqui. Tudo bem? Pontos positivos aqui. Você está magrinho, hein, menino? Você está dando muita aula, rapaz. Está com as bochechudinhas magrinhas, senhor? Ah, mas o que é isso, menino? Estou achando que o Ricardo está botando você para dar muita aula aí. Corre para uma escola, corre para outra. Está fácil não, hein? Tudo bem? Ah, garoto. Eficácia no jogo, pois consegue deixar no tabuleiro peças que ele... Isso, exatamente. Saber valorizar pequenas vantagens, como bispo cavalo, universo. A fase que eu mais gostava, o final. E a técnica também. Beleza. Então, é o seguinte, olha. Paulo Henrique de volta. Então, quando você está em uma posição de meio-jogo, você sabe o que tirar e o que manter no final. Ou seja, você sabe fazer o quê? O que trocar. Por exemplo, posso trocar uma dama aí para o final? Se eu estou com a estrutura de peões pior, não posso. Sem ter esse conhecimento, eu não tenho a segurança. Então, o que trocar? Geralmente, a pessoa que estuda final, ela sabe o que deixar no tabuleiro e o que ela vai descartar. Então, quando a gente fala teoria de explicação de capa blanca, aí a gente pensa o seguinte. Ah, mas professor, isso aí você ensina para as criancinhas ali, né? Tá, mas as criancinhas, a gente fala na teoria de explicação de capa blanca, mas no aspecto de troca material. Ganhou um peão, troca todo, coroa um peão. Ganhou uma toda, troca todo, vai lá com a torre e ganha. E de administração de vantagem, passando de uma para a outra. A questão do capa blanca, o nível que ele chegou ali de campeão do mundo, uma carreira toda, perdendo pouco mais de 30 partidas, você imagina o nível que esse cara jogava. A questão não era essa material, como a gente trabalha com as criancinhas, mas sim troca posicional. É isso que a gente tem que ficar atento. Troca posicional. Eu tenho um bispo que está melhor que o do meu adversário. Não vou trocar. Tenho um cavalo que está pior posicionado que o bispo dele. Opa, e se eu conseguir trocar? Então ele sabia quais peças trocar e quais peças deixar. Isso é um fator. Eu também sei, muitas vezes. O problema é que eu não tenho a técnica aí já no campo da estratégia, porque são duas coisas, está muito vinculado. Um cara, por exemplo, que joga francesa, que joga carocan. Então esses jogadores mais estrategistas, eles têm que ser muito bons de final. Está tudo ligado. A estratégia de final está muito ligada. Então o cara vai conseguir uma pequena vantagem na abertura, vai ampliar no meio-jogo e vai converter no final. Aí é a técnica do final. Então tem que ter essa técnica, que está associada aqui. a identificar o que troca, o que não troca. E tem a técnica da conversão. Então tem que ter uma ligação estreita com a estratégia. Então o que trocar, o cara que sabe, final, vai ser um facilitador. Então tem que ter a técnica do final. Você sabe o que trocar ou sei, mas como você vai conseguir trocar isso? E essa técnica está muito ligada. Técnica do final. Está muito ligada à questão estratégica, domínio estratégico do jogo. Então a qualidade de um bom finalista é ter técnica, é conseguir converter pequenas vantagens. Eficácia no jogo, pois consegue deixar no tabuleiro peças que sejam favoráveis no final. Tem mais técnica, isso, mais técnica também. Professor, qual é para afirmar que o jogador que tem como força o final, também é um excelente analista, é que a análise envolve tudo. Você tem análise na abertura do meio-jogo no final. Então tem gente que tem um olhar muito aguçado para fazer essa transição. A gente chama de pré-final. Você faz uma transição, inclusive alguns consideram como se o xadrez tivesse quatro fases. Isso foi ótimo, né? Se vocês gostaram, quatro fases, cinco, quatro fases. Abertura do meio-jogo final, mas teria um pré-final. Uma estágio intermediário aí entre o meio-jogo e o final. Mas isso não é algo oficial. Aqui tem um pré-final interessante, mas não é uma fase formalizada. Isso é mais do jargão mesmo do xadrez. Isso, a análise é mais completa. Agora, quem tem esse olhar aguçado aí para fazer esse entendimento, o que deixar no tabuleiro e o que levar para o final. E a técnica, você conseguir ter força técnica para tirar do tabuleiro o que não interessa e deixar o que interessa, isso faz toda a diferença. Um cara que tem análise boa, isso é um facilitador. Agora, o que ajuda muito? Posições de modelos, padrões. Estamos falando disso já aqui, hoje. Muita gente colocou aí a questão dos padrões. Então a gente chama de finais técnicos. A gente divide eles, finais técnicos. Por exemplo, eu lembro de um aluno, hoje ele é... Finais técnicos, como eu botei técnica ali em cima... Ele é hoje do Maestros. O Ayrton aí, tudo bem? Bem-vindo, estamos estudando. O Ayrton é do Maestros Vitalício, já fez curso aqui com a gente, já fez mentoria. Bem-vindo, tudo bem? Estamos hoje aqui estudando, já gravando também para o pessoal pegar depois, nós que não podem estar aqui com a gente, ao vivo. Nós temos o Álvaro, o Carlos, o Chilon, o Fernando, o Heriberto, o Jefferson, São Paulo Henrique, o Rupertão, o Sérgio Wagner e o Hérton. Legal. Absorvi com mais precisão a importância das estruturas de piões nas aulas do mestre. Opa, e nós? Gerou muito minha compreensão nas coisas. Isso. Aí a estratégia tem muita, mas muita relação exatamente com isso. O Wagner Guerra aí, tudo bem, Wagner? Que legal que você está aqui com a gente. Ó, temos dois, Wagner, participando hoje. Nosso professor Morgan, lá de Barbacena, excepcional jogador, o Wagner Afonso. E chegou aqui o nosso amigo Wagner, mas acho que ele caiu. Joia, o Wagner Guerra. E então, pessoal, esses finais teóricos, eu lembro até de uma passagem, eu sempre trabalhei muito com essa ideia dos padrões, hoje ele é do maestro aqui, o maestro anual, é um aluno que fazia aula com o GM, e esse GM encaminhou ele para fazer 20 aulas, um curso, como aqueles cursos completos que eu faço, de pilares, mas só para estudar o pilar final e só os finais teóricos. Porque esses jogadores, às vezes, estão em um patamar muito alto, não tem aquela paciência de estudar ali os fundamentos, as bases e tal, né? E até para poder ganhar tempo e estudar outra coisa. E aí, esse aluno veio, fez um curso só de finais teóricos. O que é isso? Você faz rei e piões, torres e piões, bispo e cavalo e piões e damas e piões. As posições são típicas. Como o curso que eu fiz aqui com vocês já, ABC dos finais, é como se fosse aquilo, só que individual. Então, o cara sai com posições de modelo, um monte delas. E aí, você encaminha material de apoio, encaminha também outros vídeos e vai ampliando aquele conhecimento. Então, esses finais teóricos é o que faz toda a diferença. Por que esses finais teóricos fazem toda a diferença? Porque uma posição que você estuda, ela se repete em termos de conceito, 30, 40, 50 vezes ao longo da sua carreira. Não vai ser a mesma posição. Você não sabe que dia também que vai usar, ou se vai usar. Aí que está o detalhe. Uma coisa que você estuda agora, por exemplo, hoje eu estava dando aula para um aluno de Rio Claro, do Rio de São Paulo, e estava estudando em italiano. Aposto que o Sanzão está jogando umas partidinhas online para testar a italiana, porque ele está fazendo um intensivo, amanhã ele tem aula de novo. Amanhã ele já vai contar as partidas que ele jogou na italiana, a linha que nós estudamos, o pessoal que ele jogou em plato, o pessoal jogou em 5. Então, você já tem uso imediato. Já os finais, não. Os finais, eu não sei quando vai usar. A cada 10 partidas que você joga, tem partida que nem tem final, 40% só que chega no final, e delas metade é de finais de torres e peões. Entenderam a problemática? Agora, se você tiver os modelos conceituais, que é exatamente isso, os finais teóricos, fica mais fácil para você julgar a posição. Você vai ter uma base de sustentação teórica para ajudar você a tomar uma decisão. Porque tudo no xadrez se baseia no tomado de decisão. Não, usa outro lugar. Beleza? Então, aqui, vamos seguindo. Até aqui, beleza? Está claro? Está fácil? Quer dizer, final nunca é fácil, mas tem uma linha de raciocínio das dificuldades, do cara que estuda qual que é o facilitador para ele, e o que nós vamos ter que fazer agora. E indo lá para o Serawana, para poder comparar essas mesmas coisas, porque cada autor trabalha essas mesmas coisas que eu estou fazendo aqui. Para vocês terem ideia, a minha base, eu comecei lá com xadrez básico, peraí que eu já vou relacionar para vocês aqui o que eu fiz. Ó, Elberto aí, tudo bem, Elberto? Que legal que você está aí com a gente. Então, vamos lá? Beleza até aqui? Vou passar para frente, então. Então, nós vimos que são... São quatro grupos. Então, a gente tem que ficar experto em quatro grupos. Beleza? Quais seriam esses grupos, hein? O Elberto aí, voltando. Então, eu citei eles aqui, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos dar uma ordem para eles. Qual que é o grupo que eu começo? São quatro grupos. Qual que eu tenho que dar prioridade? Nessa questão de logística, o que eu vou estudar agora que amanhã pode ser útil para um outro tipo de final que eu vou estudar. Então, isso aqui é importante. É igual na escola, né? Um primeiro ano, faz a base para um segundo. O segundo ano, faz a base para o terceiro. O terceiro para o quarto. Em estudo de xadrez, é bom você fazer isso. Final de rei e torres. Tá, mas... Geralmente tem final de rei, torres e peões, né? E se trocar as torres? E aí, se a gente não tiver o conhecimento dos finais de peões? Primeiro é rei e peão. Os peões, porque os peões não é o mais comum. Porque, por uma questão de lógica, se os finais de torres e peões são os mais comuns, por que eu não começo com os finais de torres e peões? Já que vai ter mais possibilidade de chegar na prática a isso, né? É que se eu trocar as torres, que é muito comum, eu não sei jogar o final de peões. Eu preciso ter a base primeiro e o mais fácil é o final de peões. Qual é o final mais simples de ganhar? O final de peões. Porque ele... Como você tem o movimento limitado do rei, o movimento limitado dos peões, é mais fácil para você calcular. Nada é fácil. Em final, nada é fácil. Mas digamos que dos quatro tipos é o mais fácil. Agora aqui é exatamente a sequência que falou o Jefferson mais invertido. Porque pela lógica seria, de fato, torres. Mas se você trocar, então torres, porque é... Quando eu falo torres, a gente vai ter que ter o rei, claro. Logicamente tem os peões. Não é o final de torres. Aqui, peças menores. Bispo e cavalo, né? Peças menores. E aqui, dano-se. Lembrando que em peças menores, tem... Tem quatro subgrupos. Quais são? Quando você vai estudar peças menores, quais são os quatro subgrupos? Isso. Aí você tem bispo... De cor igual, né? Então, bispos iguais. E você tem os bispos, eu acho esse termo curioso, dissemelhantes. Vocês já viram esse termo? Dessemelhantes. Eu vi isso no livro, achei engraçado. Dessemelhantes. São bispos de cores opostas, né? Dessemelhantes. Só pra ficar... Uma palavra pra vocês lembrarem. Bispo de mesma cor, bispo de cor oposta. Aí você tem a luta do bispo contra o cavalo. Isso é um subgrupo também. Bispo contra cavalo. E você tem o cavalinho contra o cavalinho. Só os cavalos. Isso. Beleza? Agora, qual que foi o meu roteiro? Hoje, claro, vocês têm muito mais ferramenta. Hoje nós temos cinco coisas. Tem o professor, tem o software, tem o site, tem o livro, tem o vídeo. Então, tem cinco coisas hoje que é um facilitador. Na minha época, só tinha uma coisa, só tinha um livro. Livros caros, difíceis de você achar. Pra vocês terem ideia, eu trabalhava no Banco do Brasil, quando eu comecei a comprar livro de xadrez. E a gente ligava em São Paulo, na casa do mestre, no Passini. E muitas vezes, ninguém tinha estoque, ele pedia. Meses depois, você fazia o pagamento, meses depois chegava o livro e te encaminhava pelo correio. Então, era um custo pra você comprar esses livros. Agora, hoje, hoje é o contrário, né? A maioria dos alunos que eu recebo é porque ele tem muito material. Ele não sabe o que fazer com aquele material. Não sabe dar uma sequência lógica de estudo. Não sabe o nível que ele está, não sabe o que ele está precisando. Porque é tanta coisa, tanta informação. Então, hoje é o acesso que é o problema. Lá atrás era a falta. Então, eu fiz um estudo de livro. Como é que foi o meu estudo? Eu sempre gostei da ideia do todo para o particular. Você começa do geral, depois você se especializa, né? Por exemplo, vai estudar abertura. Estuda teoria geral de abertura, depois monto seu repertório de brancos e pretos. Qualquer aluno que entra aqui para estudar no Clube Xadrez Online, a gente faz isso. A não ser que ele já tenha uma base. Se ele já tiver um repertório, o que eu faço com o repertório dele? A profundo. Vejo onde tem buraco, vou lá e conserto. Brancos e pretos. Você não tem repertório monto, de preferência um por estrutura, para ser mais rápido. O meu eu gastei quatro anos para fazer. Hoje você faz repertório de abertura dos alunos em três aulas. Um de brancos, dois de pretos. Que tem, inclusive, alguma conexão ali, estruturas semelhantes. Depois passa as partidas e ele vai jogar e você vai corrigir. Agora, então, lá atrás era praticamente livre e a gente fazia exatamente isso, né? Você pegava aquilo que era mais geral. Então, eu comecei com o quê? Xadrez básico, capítulo 2. O que o xadrez básico faz? Xadrez básico? Pessoal, isso aqui é uma introdução do curso que nós vamos fazer. Vocês ainda estão no curso do... Vocês ainda estão no curso do Seira One, tá? Que muita coisa dessa nós vamos passar pelo curso, se não tiver essa base, essa introdução que eu estou fazendo aqui, que onde ele fez essa introdução? Exatamente como eu estou fazendo. Onde ele fez essa introdução? Nos dois primeiros livros que nós nem pegamos, porque lá estão regras nações elementares. Então, tem o volume 1 e 2 em inglês que não foi traduzido, que é exatamente a base. Por isso que antes de passar para lá eu sempre faço uma aula introdutória. Então, o xadrez básico porque ali ele pega os finais gerais, os principais e vai dando alguns quadrões. Rei e peão contra rei e peão. rei e dois peões contra rei e peão. Rei e peão só contra rei, começando. Aí depois bota um peãozinho de cá e bota de lá. 2 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 3, 4 contra 4. Agora vamos botar na outra ala e vai ampliando seu conceito. Mas ainda está genérico, é um capítulo de um livro, é só um resumo. Aí depois eu peguei um livro chamado É o final. Esse livro ainda é da Lega de 50. do Xerniá. O Xadrez Basta todo mundo conhece. Eu, inclusive, quando tive a chance de pedir o título de CM, que é um título da Federação Nacional, e pedir o título de Mestre Nacional, eu tenho que pedir um título de Mestre Nacional. Exatamente por causa desse livro aqui. Foi o primeiro livro que eu estudei e na capa dele estava assim. Orfeu Gilberto Agostinho, Mestre Nacional do Xadrez. Foi o primeiro sonho que eu tive no Xadrez como titulação, como jogador. Queria ser um Mestre Nacional. Ah, eu não queria ser Mestre da FIDE, Mestre Nacional, grande Mestre até, se a vida levasse para isso, tudo bem, mas não foi o que eu sonhei. Eu sonhei ser um Mestre Nacional, que estava escrito na capa do primeiro livro que eu estudei de Xadrez. Então, Xadrez Básico é do Dagostinho. É o final, aí já tem quase 300 páginas. Ainda é geral. Ainda é geral. que tem em todos os finais. É, Xadrez Básico, ah, beleza, 600 páginas. O cara que decidiu isso da Xadrez ali era animado. Era, às vezes, eu pego um mil de 600 páginas, imagina. O cara encerra a carreira na hora, se não gostar de estudar. Ó, eu te dei um presente aqui. O cara, 600 páginas. Meu amigo, hein? Puxa vida. 600 páginas. hoje não é bom você fazer isso. Tem que dar livros de 50 páginas, 100 páginas, né? Vai degustando, né? Sabe quando você passa em um mercado, tem uma prateleira lá, estão vendendo queijo, estão vendendo um monte de coisa. Ó, vem cá pra você degustar. Se degustar já um litro, 600 páginas, fica difícil. É, praticamente só tinha ele. Ele tinha também manual de xadrez do Becker e uns bem ruizinhos, né? A gente encontrava muito em biblioteca. Tinha uns livros Ataque e Contra Ataque do Reifeld. Teoria, tinha um negócio moderna, um negócio de aberturas do Trompowski, técnica moderna de abertura, um negócio assim. Tinha o 2000, já era um livro melhor, né? Tinha o, depois, só que isso veio depois, o História do Xadrez. Vamos lá, vamos lá. Aí, o El Final já é um livro, o que eu tô falando disso aqui? Conceito. Eu tô absorvendo conceito, tá? Estamos ainda no geral, conceito. Agora, o que que vem agora? Gente, Finais Básicos de Xadrez do Fine. Alguém leu dois livros, quase 600 páginas. Esse é do Fine. O Ricardo chegando aí. Isso, livro do Silma, fantástico, né? O Manual de Finais, a gente chegou a fazer um curso aqui dele. Tem lá, o pessoal que tem o maestro vitalício, mais anual, tem esse curso lá. São mais de 1600 horas, esse é um dos cursos. Ó, é, finais básicos, né? Finais. Finais básicos. O Nuno e 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 o Nuno. Jogava água, voltava, estudava um pouquinho, dava aqueles cofilões, nossa senhora. Ou livro duro, esse livro é um livro muito técnico. Seira um, por exemplo, você chega a sonhar, né? ali o conteúdo do livro, quer acordar no outro dia para já estudar e tal. Agora, esses finais básicos aqui, puxa vida, é muito técnico. É igual pegar lá um livro de química, física, matemática. Se tiver gente gostado de matemática aqui, de química e física, você vai estar perdido. Eu digo assim, é um negócio mais complexo, né? Eu, por exemplo, já gostava da literatura, da geografia, da história. Mais leve. Mais leve. Então, eu lembro da pedagogia, né? Aí, os finais básicos. Agora, o geralzão eu já fiz. Então, aqui é como se pegasse um conceito assim, vai lá, de zero a dez. Você conseguiu nível dois. Aqui, você já passou por um três. Aqui, sei lá, você passou por um cinco. Então, o que você precisa aprender da base de um a dez, esses três ídolos já te deu metade do caminho. E uma boa, uma boa base. Só que agora, você precisa de algo mais específico, são as monografias. Então, eu comecei com os finais de peões. hoje tem de quem? Os peões mágicos. Centro e poucas páginas, bem facinho de ler, bem didático, o do Erma, né? Mas, na época, o nosso era do Mais Elis, eram os finais de peões. Então, os finais de peões do Mais Elis. Um livro de umas quatrocentas páginas. Então, era assim que a gente estudava antes. Tem gente que estuda assim ainda, que gosta de livro e tal. Então, aqui. aí depois, seguindo aquela ordem, peões, torres e peões, biscavales e peões, idanos e peões. Qual que é o livro mais famoso de torres e peões, pessoal? O cara já foi campeão mundial e escreveu o livro em parceria. Ah, o Robert Bantz que conseguiu os livros em espanhol, aí melhores. A gente não, a gente sofria aqui. Tinha uns espanhóis também que a gente estudava. E aí, qual que é o livro agora? O livro mais famoso, de torres e peões. Não. E esse é uma excelente opção, capa blanca, né? São as elementais, fundamento de xadrez, tem muita coisa legal. tem muita coisa legal. E aí, Obrigado. O meu só faltou aprender a jogar. E aí, lembraram não? O livro mais famoso de Torres e Peões? O livro mais famoso de Torres e Peões e Peões. Essa faixa aí também de 300 páginas, sinais de Torres e Peões. E aí vem Bispo e Cavalo. Bispo e Cavalo é do Averbar. Os finais de Bispo e de Cavalo. Só que ele não tem os quatro tipos que a gente relacionou. Tem um tipo que ele não tem lá, quem sabe qual que é? Dos quatro subgrupos de Bispo e Cavalo, tem um subgrupo que ele não tem. Então essa foi a trajetória que eu fiz como jogador dentro daquele período ali. Finalzinho de 93. Só para arredondar. 89, 93, abertura e tática. 94, 96, que foi só uma parte do ano de 93. 94, 96, mais estratégia final. O Carlos, tudo bem, Carlos? Não? Mas professor, a gente é mais moderninho, professor. Não vamos lembrar disso não, é? O de Bispo e Cavalo, ele não tem a luta do cavalo contra o Bispo. Ele tem o cavalo, o bicho, a mesma coisa, de proposta, mas faltou a luta do cavalo contra o Bispo. Não sei porquê, não fez, né? Não sei se o livro já estava extenso. Alguém pergunta, professor, você fez 30 aberturas? Aberturas, está no livro com o Joel, o Speed da Abertura? Deve ter feito mais, né? Pois é, mas já são 336 páginas. Quando você vai aumentando, aumenta a quantidade de páginas. E a editora, ela cobra por páginas, né? Cada 100 páginas, geralmente é 20 reais. Você pega um livro de umas 200 páginas, é isso aí, 40. O Speed da Abertura é por volta de 60 reais, porque tem exatamente 336. Nossa Senhora Álvaro! Isso é até animação, hein? Que isso? 1.234. Jesus. E aí, a gente vem aqui, o 7, que é o de Damas. Os finais de Damas, que é do averbado. Finais de Damas. Ok? Ok? Bom, aqui, para essa, eu não vou dizer 100%, também não vai conseguir, né? Mas uma base legal de xadrez, pelo menos aí um 9, um 8, um 9, sendo até mais positivo até 10, eu acho que eu fiz uma boa base de xadrez. Tanto é que, em 96, quando eu terminei, isso aqui, né? E completei o meu fim, já saiu de 240. Dois anos depois, já cheguei em 200, só jogando final de brasileiro, já. Já, eu lembro que em 98, dividi o primeiro lugar e aberto o Brasil, que é um torneio muito duro, muito difícil. Então, essa trajetória aqui que eu contei para vocês, de tática e abertura, abertura primeiro, né? E tática, depois estratégia e final. E mais lá na frente, meio jogo, análise e cálculo. Assim, deixou o jogo bem consistente. Eu acho que um período que eu joguei muito bem em xadrez foi por volta de 2000. Eu acho que nesse período aí, depois de 10 para 11 anos de xadrez, eu cheguei a um nível realmente legal. Tanto é que 2012 foi o pico que eu tive, 247. Então, tecnicamente falando, depois que fiz os quatro pilares ali, né? Eu fiz sempre os seis pilares. Mas eu digo de aprofundamento. Naquele período, você está aprofundando mais. E 2,247, então, aconteceu em 2012. E teve oscilações. 2,42, 2,38, 2,40. Às vezes, caíam um pouco. Ali oscilando, entre 2,200 e próximo a 2,50. Então, foi mais ou menos esses estudos. Era muito duro, né, pessoal? Sem professor, temos que achar coisas próprias ali e só em livro, né? Hoje, eu lembro quando eu ia para a torneia, era uma malinha de livro, era uma malinha de roupa. Era o que tinha, né? Levava os informadores, ciclopédia, algumas monografias do que você jogava e pronto. Vamos lá agora. Vamos ver o que está falando aqui. O Seirawan e a gente já caminha. Passa rápido, né? E a gente já caminha para esse finalzinho. Bom, como que é dividido, então, a obra dele? Ele tem os mates básicos. Tudo que você vê de finais, que o cara está fazendo a introdução, aí vai ter os mates básicos. Não tem jeito. Quais são os mates básicos? São os cinco. Cinco níveis. Eu, quando eu trabalhava em escola, eu fazia uma montanha. É, uma montanha. Como é que você fazia uma montanha, pessoal, na escola? Para que é isso? É isso aqui, ó. Para vocês entenderem. Eu fazia dez níveis, sendo que os quatro primeiros eram desse jeito aqui. Depois, o quinto, dessa ordem, eu fazia como décimo, para colocar outras coisas. Então, por exemplo, o que é um mate nível 1? É o de dama. Então, o menino tem que saber... Opa, peraí. De torres, né? Duas torres. O menino tem que saber da mate de duas torres. Aí, depois, tem que saber da mate de dama. E eu ia fazendo como se fosse uma montanha. Só que, de baixo para cima, né? E ele ia subindo ali. Aí, eu ia colocando os nomes. Esse aqui está no nível 1. Ele não sabe da mate ainda de duas torres. Esse aqui está no nível 2. Ele já sabe de duas torres, mas sabe de dama. E vai indo. Nível 3, uma torre só. E por que são esses aqui? É porque esses cinco tipos de mate, eles estão em todos os mates possíveis. Esse cinco fecha tudo. Os bispos... O bispo e o cavalo. Só que esse, na escola, eu fazia como 10. Então, cinco eu fazia dama contra a torre. Quatro peões contra o cavalo, por exemplo. Até chegar no 10. Então, o 10 era o bispo e o cavalo. Hoje, eu tenho um desafio no clube da cidade, aqui até. No clube da cidade, eu cheguei e deixei um livro lá. Tem um livro bacana, o livro do Carlsen. Quando ele ganhou o primeiro mundial, ele... Dentro d'água, levantando os braços e tal. Acho que o que tem até é... Esse livro aqui. É esse livro aqui. Tem um exemplar dele aqui também. Não sei se alguém tem esse. E quem dá o mate de bispo e cavalo ganha esse livro. Tá lá no clube. Aqui o Carlsen tá muito na moda e tal. Aí, eu deixei esse livro lá. Tá lá, não tem bom. Ninguém tá conseguindo dar o mate de bispo e cavalo lá, não. Dos alunos do clube da cidade aqui. E aí, então, isso é o que a gente vê muito nesses livros. E o ser aluno é diferente. Ele vai lá, então, de bispo e cavalo. O senhor tá muito básico até agora. Aí, ele faz finais de rei e peão. De dama e peão. De torre. De bispo e de cavalo. Bispo contra o cavalo. Torres contra as peças menores. E os sábios e os perfeitos. Com isso, ele finaliza. O livro tem em volta de 300 páginas. Alguém já leu esse livro? Esse específico de finais? Então, eu já vou lá pro dois, né? Porque os mates básicos, aqui, todo mundo já é o intermediário avançado. Quase todos, né? Mesmo alguém que esteja ali no básico, até 1500. Com certeza, já sabe dar os mates. Uma vez, uma dificuldade com o bispo e cavalo. Mas que não tem muita utilidade prática. É mais como um desafio, assim, de coordenação de peças. Então, já vou pegar a primeira posição aqui. Deixa eu só contar pra vocês aqui o início. Tem uma introdução muito bacana. Vocês estão me escutando direitinho? Tá tudo certo? Vocês estão conseguindo acompanhar direitinho? Vocês estão vendo que final, à medida que a gente vai seguindo aqui, a galera vai assistir novela, vai jantar, né? É um negócio difícil. Capivara é 1500. Não é 1500, mas sabe o básico? Sim, beleza. Então, olha só o Seiraão falando, ó. Na introdução do livro. Estudar os finais é como trapacear. Uai, o que é isso? Isso foi o que Michael Franny, tricampeão do estádio Washington e editor do Inside Chess Magazine, me disse certa vez. Ele ficou, isso ficou registrado em minha mente. E eu gostaria de gravar na sua mente enquanto você lê esse livro. Estudar os finais é como trapacear. Vamos ver porquê. Ninguém gosta de estudar os finais. Mas que novidade, hein? Ninguém gosta de estudar os finais. Chessão, quiabo, pois é, mais ou menos como alimentação. Agora, deixa chegar a pizza aqui, por exemplo, a esfirra, esfirra aberta, o sorvete. Então, tem umas coisas que são mais saborosas, outras não, né? Trata-se de um trabalho que costuma ser solitário e sufocante. Por onde começar? Quais os livros deveriam ser estudados? Mesmo os jogadores mais determinados e apaixonados podem ser levados quase que às lágrimas pelo tédio de tentar as tarefinais. É o que eu contei pra vocês, tá vendo? Por isso que foi legal a gente fazer essa introdução, que quando chega no livro, aquilo que está falando, vocês entendem. Com essa introdução que eu passei, fica claro o processo, como que é, as dificuldades, como que tem que fazer. Por quê? Porque a maioria dos livros sobre finais consiste em tomos insípidos, chatos e árvores. Pois é, eu falei lá do fine, os sinais básicos. Parece que foram elaborados para drenar todo o prazer que se poderia ter de jogar xadrez. Os piores são aqueles escritos sem muitos textos explicativos, a lá sem o conceito. Eu vou te ler o conceitual. Que empurram pilhas de variantes aos pobres leitores, deixando os jogadores inteligentes, desorientados, sem entender por que uma sequência de lance precisou ser jogada. É também, e também existem aqueles com textos explicativos, textos exaustivamente explicativos. Se a montanha de análise não nos derrubar, certamente a maneira pedante de escrever as variantes fará o serviço. Tá difícil, se escreve muito, dá problema. Se passa só as variantes, dá problema também. A filosofia sem dor não há resultados, né? No pain, no gain, né? Que é utilizado em atividade física. Dos atletas, foi adotada por estes autores, levado ao extremo. Em cada página, então nos brinda com uma nova e dolorosa agonia. Os livros suíntes são responsáveis por muitos problemas, mas existem aqueles livros sobre finais que são bons. Genuinamente bons. A clássica série russa sobre finais, escrito pelo Averba. Do Averba, da minha lista ali, de 7, tinha um dele. Foi a que mais gostei. Ela equilibrou a apresentação de variantes e textos explicativos na medida certa, resultando em uma mistura que satisfaz e é instrutiva. Embora ainda um pouco árida, ela é substanciosa e fácil de ler. Quando encontrei a série do Averba, eu já era um jogador competente. E ela certamente me ajudou a ir de perito a mestre. É esses termos, né? Porque tem uma tradução, né? Esses termos, perito, mestre, mestre, tudo bem, né? Competente, jogador competente. Quem é um jogador competente? Então, como me tornei um mestre em finais? Continue lendo. Apesar das dezenas de milhares de livros sobre xadrez e centenas, se não milhares, se dedicam aos finais de partidas, livros sobre finais para iniciantes são poucos e esparços. Uma das razões para que isso aconteça é econômica. Livros sobre finais, em geral, simplesmente não vendem tão bem para o público abrangente como se dedicam às aberturas, porque os iniciantes querem mais entrar no jogo e se divertir. Esse é muito mais técnico, né, afinal. Esses são como crianças que pensam que sabem o que é bom para elas. Querem doce, muito doce, de todos os formatos e tamanhos. Iniciantes querem se lançar o calor da batalha, devastar, combinar uma ou duas táticas e abandonar graciosamente para que possam começar tudo de novo. E não é assim? E não é legal também assim? Títulos excitantes que prometem mundos e fundos, como vitórias rápidas brilhantes, atacando como grande mestre, ou ainda táticas, combinações e brilhantismos. Somente para gêneros. Esse cara é uma figura. Alimenta o ego iniciante e estimula a vontade de consumir mais doce. Enquanto a partir de títulos comuns, como finais de rei e peão, aprendendo finais, esses são todos títulos fictícios, né? Ele só está brincando com o processo aí. Passa ao principiante como o único e claro é a vontade. Porra, este livro é chato. Em resumo, os livros sobre xadrez, os finais, tem má reputação. Obviamente, a apretação deixa editoras nervosas. Mas graças a leitores como você e ao sucesso do meu último livro, chato de editoria das aberturas, a apreensão de meus editores foi dissipada. E me encorajaram ele em frente e escreveram os livros aos finais. Viu como que ele fez? Quando ele foi esperto, ele fez o livro de abertura. Ele vendeu pra caramba. Agora ele falou assim, olha, ó. Já que nós fizemos de abertura, tem que fazer o de final pra complementar também. Aí o pessoal publicou de final também, que deve ter vendido muito pouco. E me encorajaram então ele em frente e escreveram um livro sobre finais, que esperamos seja usado pelas próximas gerações de jogadores. Contudo, cumprir uma tarefa como essa não foi fácil, porque finais vêm sendo apresentados de maneira tão entragável que costumam perder toda a sua base característica. E assim ele vai, aqui com muitas e muitos textos, né? Então, a grande parte do meu êxito em aprender finais deve ser a estes importantes atos. Então, ele cita três coisas que foram fundamentais pra ele, além de ter passado lá pela série do Averbal. Ele teve muitos treinadores de xadrez, então ele conseguiu captar um pouquinho de cada um. Hoje tá muito assim, né? Você entra lá no curso do Leitão, entra no curso do Evandro, entra no canal do Rafael Chaz, entra no Xadrez Brasil, entra no Adriano Vale, do Gil da Pertosa, Companhia do Xadrez, e vai, né? E vai pegando um monte de coisa, vem no Clube Xadrez Online também, estuda um pouquinho, joga um pouquinho, pega coisa de site, entra lá em celular, tem aplicativo, vai juntando um monte de coisa. Por tabela, é como se fossem treinadores, né? Por tabela. Tem muitos treinadores, então com isso você consegue absorver um pouquinho de cada um. Estudar compêndios das melhores partidas, que exibem finais bem jogados, isso que eu gosto demais. Partidas, por exemplo, hoje tem os finais do Smisler. Tem os finais do Karpov, tem os finais do Kalsen. Então você vai estudar final, mas vendo toda a sequência até chegar ali, olha que negócio bacana. Jogar constantemente contra adversários fortes, que mostraram meus erros, ou seja, as partidas que ele perdeu, analisar e corrigir. Isso é importante, né? Quando você é o mais inteligente da mesa, dificilmente evolui, porque em geral os outros estão abaixo, você que está ali passando conhecimento. Então precisa mesclar. Ajuda os de baixo, mas também se abastece com os de cima. Então é legal essas dicas aí. Então vamos lá. Vou colocar no finalzinho de aula aqui, algumas posições de finais, então. de peões, né? Que é o primeiro capítulo dele. A posição que ele coloca, ele também trabalha com os alunos assim. Vai aparecer para vocês aí. Já vai aparecer, espera aí. Pronto. Dá uma olhada. Dá uma olhada aí, pessoal. Está aparecendo? O tabuleirinho está aí. Professor, até que enfim, hein? Você colocou o tabuleiro, cara? A gente já estava preocupado, estava acabando a aula, não tinha tabuleiro ainda. Com estudos, né? O professor já estava filosofando até agora. Mas é legal que o que nós vamos discutir, muitos desses itens que nós abordamos agora, vai fazer sentido para vocês já já, tá? Por exemplo, essa posição aí, é a primeira posição que ele coloca, né? De rei peão contra rei. Qual que é o resultado disso aqui? O que vocês acham dessa posição? Olhe o pessoal. Obrigado. 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 Tem um pessoal que, quem joga primeiro, a pergunta legal do Alvaro. Então, quem joga vai ter uma diferença aí. Então, a primeira coisa que você tem que perguntar pro senhor, quem joga? Nesses finais, quem joga dá uma diferença enorme. Então, vamos lá. Vou colocar, hipoteticamente, que essa posição jogam as pretas. Qual o resultado? Preta joga. Qual o resultado? Preta joga, brancas ganham, hein? Tá sério. O Sérgio acha que é empate. Então, depende de quem joga, né gente? Agora eu escolhi um lado. Então, uma coisa que vocês tem que colocar na cabeça é que quem joga dá uma diferença enorme. Em jogando pretas, qual o resultado? O Pãozinho tá tentando coroar lá. Qual o resultado? Tá né? Tá sério. Você tem que colocar o resultado entre os GPS e o padrinho, então vai ter que ser mixada. Tá sério? Tá sério e eu vi f fleshãolekashgones. Tá sério, tá sério? Obrigado. De qualquer maneira, tá. Então guardem bem isso aí, ó. É bom, é bom a gente arrastar, puxar o peão. Então a gente tem que estar na frente do peão para ter mais chances de ganhar. Do lado do peão, ou empurrar o peão, empurrar o peão não é legal, tá. Isso aí não deve estar escrito em lugar nenhum. Só estou explicando para vocês como que eu trabalho com os alunos aqui. Então preste atenção no seguinte, ó. Toda vez que você chegar com o seu rei na sexta, estando à frente do peão, rei na sexta ganha sempre, com ou sem oposição. Então não precisa de oposição quando você chega na sexta. Lembrando, né, que se tiver alinhado. Aí, se precisar de oposição, o peão podia caminhar aqui também. Mas mesmo que tivesse aqui, o rei na sexta vai ganhar sempre, com ou sem oposição. E o que acontece quando o rei está na quinta, na quarta ou na terceira? Ele só vai ganhar se ele tiver oposição. E o que acontece se ele estiver na primeira e segunda? Ele nunca ganha. Porque ou ele vai estar atrás, ou vai estar do lado do peão. Ele não ganha. Então, primeira e segunda, ele não ganha. Terceira, quarta e quinta, ele só vai ganhar se tiver oposição. E na sexta, ele está no paraíso ali, para coroar, que o cara não consegue fazer nada. E o que é essa danada da oposição? A oposição é para evitar que o jogador ganhe território, ganhe terreno. Então, por exemplo, o branco quer chegar do outro lado. Então, se ele joga, ele perde a oposição. Então, a oposição é porque está de frente ao outro, por uma casa. Tem a oposição de três, de cinco, que é a oposição distante. Oposição comum, vertical. Essa melhora a oposição. Tem a oposição também horizontal. Tem a oposição diagonal e do mesmo jeito. De um, de três ou de cinco. Então, veja essa oposição aqui. Esse rei nunca chega do outro lado, porque as pretas têm uma posição. Então, quando você tem que mexer, você está de frente do outro e você sai. É como se você estivesse de frente a uma pessoa. Ela saiu para o lado, você passa. Eu quero passar. O cara está na frente, bloqueando. Mas ele saiu, ele tem que mexer. Ele saiu, aí você passa, caminho livre. Então, aqui, quando você tem que mexer, ele enfia na sua frente. Então, não dá. Agora, vamos inverter. Vamos jogar de pretas aqui. Então, tive que sair para o lado. Aí, eu já vou para a segunda fileira. Ganho a oposição de novo, saio para o lado. Já ganho a terceira fileira. Então, não tem como parar o cara. Ele vai sempre ganhando a oposição de novo e vai infiltrando. E entrar na oposição do outro é importante. Para coroar, para poder tomar o material. Então, aqui, chegou na sexta. Rei na sexta ganha sempre com ou sem oposição. Beleza? Isso vale, gente. Para tudo que é de A até G. Os piões de A a H tem regra própria, porque não tem jeito. Vou falar como o Roberto fala arrodeio. Não tem jeito de você fazer o arrodeio. Só dá para passar de um lado. Não tem jeito. É mais ou menos assim, Roberto? Eu estou afinando ainda os sotaques. Eu quero cantar aquela musiquinha para os alunos. Cadê? Cadê? Cadê meu cheque? Mato Carnaval está chegando. Então, eu preciso cantar essa musiquinha aí, mais afinada, lá com o ritmo do Nordeste. Então, de A e H, é ruim para quem vai coroar. A defesa tem amplas oportunidades. Então, de A a G, desculpa, de B a G, de B a G, né, Fernando? De B a G, aqui, é o que eu falei para vocês. Então, é isso que eu estou contando para vocês. Da sexta, ganha sempre. Terceira, quarta, quinta, tem que ter a oposição ficando na frente. A gente está fazendo a entrar na frente. E primeira e segunda, não ganham. Isso. Não tem arrodeio aí, não. Então, na posição aqui, por que não ganha? Só não ganha. Por que que não ganha, gente? Só não ganha. Se não tiver a oposição, eu estiver na frente. Tem que estar na frente com a oposição. Então, aqui, jogando as pretas, tem uma musiquinha também, mas essa eu vou falar em interior aqui de Minas mesmo. Um, dois, três, um. Então, você vai até o três e volta para o outro. Um, dois, três, um. Um, dois, três, um. Um, dois, três, um. Ó, jogou. Aqui é a casa ideal. Se você pudesse ficar plantado na frente desse peão e nunca sair, esse peão nunca coroaria. Mas você tem que mexer. Só tem um reino. Então, você vai para a casa número dois. Casa número um, casa número dois. Um, dois, três. Qual que é o três? Três é a oposição. Na frente. E volta para o um. Casa número um. Então, um, dois, três, um. Um, dois, três, um. Essa é a técnica para a defesa. Ó, casa dois. A três é sempre para evitar de passar. Volta para o um. Vai para o dois. Vai para o três. No final, ou a gente perde o peão ou o afogamento. Tem as marchinhas carnavalescas aí, ó. Então, o pessoal que falou que independentemente de jogar as pretas, o resultado seria empático, é que é o certo. Perfeito? Porque é só entrar nesse enquadramento. Por isso, que quando a gente tem um padrão, tem um conceito, é muito fácil. Dá uma olhada nisso aqui. Joga o branco. Sem ter que calcular nada. O professor falou que se tiver correndo a terceira, a quarta e a quinta, só vai ganhar se eu tiver oposição. Joga o branco. Puxa, perdeu a oposição. Agora você não sabe disso. Aí você vai ter que calcular. Você vai ter que calcular um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Você vai ter que calcular dez lances se você não tem o conceito. É disso que eu estava falando com vocês desde quando nós começamos essa aula. Que para ter sucesso nesse final, você tem que ter as posições de modelo. Tem que ter os padrões. Porque tendo esses conceitos, quantas vezes que vai aparecer isso? Aí, Álvaro, era exatamente isso que você tinha que fazer. Mas não tem posição que se repete? Tem também as posições que se repete. Mas em geral, vai estar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então, são essas pequenas diferenças. A mesma posição acontece também, claro, tem poucas peças. Mas é mais importante você trabalhar os padrões. É, tem os padrões. Beleza. Então, vou passar mais um e a gente encerra, tá bom? A aula dura hoje? Amanhã, amanhã já sei. Já sei que amanhã só vai ter, vai cair a internet todo mundo, vai ter chuva. Quando estuda final, os meus cursos de finais, aí começa, né? Começa ali o pessoal animado e tal. Aí, na última aula, está quase que só eu lá sozinho, professor. Olha lá, o Fernando já tem uma boa, desculpa, ó. Será que o secretário não marcou nada e tal? Não, se não tiver paciente. Ó, tem tsunami lá com álvaro. É assim. Só vou passar mais uma e a gente finaliza, tá? Então, por exemplo, essa posição aqui. 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 Bom, as pretas jogam. Qual que é o único lance que vai empatar aí? Lembra, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Qual que é a casa dois? Então, gente, a partir de amanhã vai ficar muito mais animado, né? Porque agora, até o final do curso, é só tabuleiro e conceito ensino. Então, B8, né, gente? Ó, aí joga esse. Ó. E pronto. Pronto. Certo? Agora, deixa eu, antes de finalizar, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Serve pra tudo isso aqui, não é só pra xadrez, não, tá? Especialmente se um dia vocês forem fazer um estúdio final como aquele que eu mostrei pra vocês, ou um outro tipo que vocês quiserem fazer. O esquema é o seguinte, ó. Todo projeto que a gente começa... E se vocês decidirem fazer um estudo assim, imagina, isso aqui é um cano. Isso aqui é um cano. Um projeto, a gente tem que começar nele 100%. 100%. Você tem que tomar muito cuidado com o negócio chamado ciclo da desistência. Ciclo da desistência. Quando você vai lidar com um assunto mais complicado, isso aqui é muito comum. Ciclo da desistência. Eu já tive aluno aqui que... Como eu dou aula só online aqui, né? Já tem 15 anos. Eu tenho aluno que já se matriculou no mesmo curso três vezes. Ficou pelo caminho. Não vai. Teve um, esses tempos, pra trás, já acho que já era a quinta vez que ele vinha fazer aula. Eu disse pra ele... E aí? Como é que tá o ânimo? Bom, professor, eu vou tentar ver se ele falou, olha, vamos não fazer o curso, porque não vai, realmente não vai no aluno. Não, mas eu quero pagar e tal. Não, não. Deixa. Não vai. Realmente não vai. Quando tem que fazer algo mais longo, tem gente que infelizmente que ainda não vai. Não chegou o momento. Mas então, por que você tem que começar com 100%? Porque você nunca vai chegar com 100% aqui. Isso aqui é como se fosse um cano e ele tem aqui umas fugas de ar ou de água, dependendo do que tá passando aqui, de gás. Nunca vai tá aqui. Então, por exemplo, você começou com 100, tá, beleza, conseguiu chegar com 80. Puxa, foi bom. 80%, nossa, aproveitamento legal. Ainda mais foi de final. Agora, meu amigo, se você começar com 50 aqui, a tendência é que você nem chegue, né? Você vai ficar pelo caminho. Então, quando eu decidi fazer um curso xadrez, como esse que eu treino aqui, os alunos, curso VIP, individual e tal, tem que começar, tem que estar muito decidido, 100%. A aula toda semana, é paudeira mesmo, mando muito material de apoio, tem que estar afinadíssimo pra próxima aula, tem o horário que o cara marca, o dia, e aí é só o aluno e eu, não tem tema de desvio, não tem nada. O cara tem que começar 100%. Então, um curso de finais tem que começar 100%. Se não, um aproveitamento legal seria, né, 80%, seria extraordinário. Você nunca vai conseguir do outro lado chegar com 80%. Você vai perdendo aí gás ao longo do caminho. É, tem que gostar, tem que ter foco, né? Posição anterior, a branca, B6, preta. Peraí, Fernando, deixa eu voltar lá. Só um minutinho que o Fernando tem dúvida, gente. Peraí. Ó, eu passei esse final. As pretas jogam e empatam. Aí nós sugerimos jogar a rei lá, que aqui é a casa número 1 e a casa número 2. O branco joga esse, isso, eu jogo esse. Porque aqui é a casa 3, né? De frente é o rei. Você joga esse, joga lá. Ou a gente vai perder o peão agora, ou vai jogar aqui, que é fora. Certo? Pessoal, abração. Deixa eu ajeitar o equipamento aqui para pegar o aluno das 10. Amanhã nós estamos de volta. Se ninguém aparecer amanhã, eu já sei. É a síndrome do final. Ainda vou escrever um artigo disso. A síndrome do final. Gente, obrigado demais. Valeu, Roberto, por ter gostado da aula. Obrigado, gente. Até amanhã. Valeu, tchau. Obrigado aí aos mosqueteiros que ficaram até o final. Álvaro, Chilom, Fernando, Elberto, Roberto, Roberto, Sérgio e o Wagner. Abração, tchauzinho. Tchauzinho.